Vocês sabiam dos gigantes? Que calçam botas de sete léguas, que sacrificam sem darem tréguas o nosso triste quadro social. São habitantes de um planeta avariado pelo câncer industrial. Em canivetes que rasgam no carnaval. A carne fria e enlatada dos bois que pastam lentos. Na cor amorfa da poluição. São indiferentes ao estrondo de um trator, de um motor. Vocês sabiam dos motores, dos espaços, de tantos salmos de Salomão. Vocês sabiam das sete portas, da tentação. Desse dinheiro que não me compra um riso claro do seu amor. Sem chique, chique, sem carteiro. Sem coroar a festa desse rei. Tantos torneios e dados que joguei, pela memória de um computador. Pela memória de um computador. Vocês sabiam dos gigantes, que calçam botas de sete léguas, que sacrificam sem darem tréguas, O nosso triste quadro social. São habitantes de um planeta, avariado pelo câncer industrial. Em canivetes que rasgam, que cortam no carnaval. A carne fria e enlatada dos bois que pastam lentos. Na cor amorfa da poluição. Indiferentes ao estrondo de um trator, de um motor. Vocês sabiam dos motores, dos espaços, de tantos salmos de Salomão. Vocês sabiam das sete portas, da tentação. Desse dinheiro que não me compra um riso claro do seu amor. Sem chique, chique, sem carteiro. Sem coroar a festa desse rei. Tantos torneios e dados que joguei, pela memória de um computador. 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 Cristina Med scan. Portanto, para que um computador de um corduco.